Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, está a fim de conquistar eleitores. É claro que a pretensão é legítima, mas eu ressalto o seguinte. Outro dia, ele convidou a população para participar da Marcha para Jesus e disse, abre aspas, uma grande oportunidade de a gente agradecer, louvar nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar que São Paulo é do nosso Senhor Jesus. Fecha aspas. Tarcísio acabou de editar um decreto isentando os templos religiosos do pagamento de impostos para as igrejas, para os gastos das igrejas. A isenção foi de ICMS. Eu acho que um comportamento desse já estraga a festa, pois é certo que ele pode querer conquistar votos através do seu desempenho pessoal, mas ele está colocando as finanças do Estado em risco com esta oferta de privilégio. Eu acho que o nome certo para isso é compra de voto. Até a próxima.